Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJVLearn e hoje nós vamos continuar nossa série sobre história do cristianismo. Hoje vai ser o nosso vídeo de número 70 e hoje eu vou falar sobre John Wesley. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e já dá um like aí no nosso vídeo. John Wesley foi conhecido como o ramo tirado do fogo, porque quando ele tinha 5 anos ele sobreviveu a um incêndio na sua casa e ele foi um ramo tirado do fogo para aquecer a vida dos crentes na Inglaterra. John Wesley era filho de um pastor e foi para Oxford para estudar teologia, justamente com o intuito de ajudar o seu pastor. Ele foi com seu irmão mais de novo e lá eles criaram o Clube Santo, que foi apelidado de Metodistas. E em 1735, John Wesley foi para a Geórgia, nos Estados Unidos, atravessou o oceano junto com seu irmão. E nesse percurso, no navio, ele passou por uma tempestade. Foi uma experiência que marcou sua vida, pois nesse navio estava um grupo de moráveos. Enquanto ele estava morrendo de medo, pensando que ia morrer, o grupo de moráveos cantava hinos a Deus na maior tranquilidade e na certeza que se eles morressem, eles encontrariam o Salvador. E John Wesley voltou para a Inglaterra em 1738, pois seu ministério missionário não deu muito certo, pois John Wesley, apesar de ser filho de pastor, apesar de ter passado pelo seminário, ele de fato ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo e isso o inquietava bastante. E sua conversão aconteceu quando ele voltou para a Inglaterra e participou de uma reunião com um grupo morável. Lá, alguém leu o comentário de Martinho Lutero sobre a Carta de Romanos. E John Wesley afirma que quando ele ouviu essa leitura, aconteceu algo estranho com ele, o seu coração começou a aquecer e ele, nesse momento, ele sentiu a confiança que ele precisava sentir em Cristo, que Cristo de fato tinha morrido pelos seus pecados, que Cristo de fato tinha o salvado. Então, a partir daí, John Wesley de fato começou o seu ministério. E o seu fervor, o fervor do seu irmão Charles Wesley e o fervor de George Whitefield, que foi contemporâneo dele, mas foi muito mais bem sucedido como missionário dos Estados Unidos, não foi bem visto pelos anglicanos, que eram bem frios e bem conservadores na forma de ministrar a palavra de Deus. Então, John Wesley começou a pregar em todos os cantos, pela Inglaterra e pela Escócia. Acredita-se que ele percorreu mais de 400 mil quilômetros, no longo de um cavalo ou até mesmo andando para pregar o Evangelho. O número de sermões dele dá uma média de dois sermões por dia. Ele dizia que a paróquia dele era a rua. E ele pregava em praças públicas, pregava em campos abertos e multidões paravam para ouvir a pregação de John Wesley, de Charles Wesley. E o ministério foi crescendo e eles começaram a delegar funções para outras pessoas que se engajaram no movimento metodista. Isso também desagradou bastante os anglicanos, pois esses eram pregadores leigos. E acabou que o movimento metodista cresceu mais ainda. Não importou se eles desagradaram os anglicanos. O movimento metodista existe até os dias atuais. E foi um grande avivamento que ocorreu na Inglaterra. Enquanto acontecia contemporaneamente um avivamento nos Estados Unidos, que foi o nosso último vídeo que eu falei sobre Jonathan Edwards e com George Whitefield, acontecia esse avivamento, que foi uma busca intensa pela santidade na Inglaterra através principalmente do John Wesley, que era o grande líder, e de Charles Wesley, que também teve sua importância. E até hoje, hinos são cantados nas igrejas cristãs, com a composição de Charles Wesley, pois Charles Wesley foi um dos maiores compositores cristãos de sua época e até os dias atuais. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, que vai ser o vídeo de número 71 da nossa série sobre história do cristianismo.